Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e se você ainda não me conhece, nesse canal eu falo de literatura e estudos. E às vezes de outras coisas também. Se você se interessa por esses assuntos e mais alguns, se inscreva no canal, já ative as notificações, já comenta aí o que você gosta mais de ver e vamos lá. Bom, hoje eu vou falar de um autor que eu gosto muito, que é o autor Edgar Allan Poe. Ele é norte-americano e é muito famoso tanto no gênero literário policial quanto no de terror. E como eu sei que tem muita gente que me segue tanto pelo Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto lá no Facebook, que gosta dele, eu resolvi gravar um vídeo contando pra vocês algumas curiosidades sobre Edgar Allan Poe. Então, Edgar Allan Poe nasceu no ano de 1809, em Boston, nos Estados Unidos, e morreu em Baltimore no ano de 1849. Gente, sempre que eu vejo alguma foto dele, eu acho ele muito bizarro, mesmo. E realmente, pelas histórias dele, ele é um pouquinho, né? Mas assim, não digo pela aparência física, necessariamente, mas parece que ele transmite alguma energia, não sei, diferente só pela imagem, é algo bem sinistro. A primeira curiosidade que eu queria contar é que Edgar Allan Poe é considerado o pai da literatura policial. Embora, hoje em dia, isso seja um pouco contestado por alguns teóricos, em geral, a maioria tem esse pensamento. Isso porque ele teria criado o primeiro detetive literário da história, que se chama Auguste Dupin, e aparece pela primeira vez no conto Os Assassinatos da Rua Morde. A segunda curiosidade que eu queria contar pra vocês é que Edgar Allan Poe, além de escrever contos e poemas, que ele é muito, muito, muito conhecido por isso, ele também escrevia ensaios teóricos. Então, na faculdade de letras, em alguns momentos, nós temos algumas disciplinas em que nós estudamos teoria através das ideias do Poe. Eu tenho, por exemplo, esse livro aqui, Poemas e Ensaios, que tem alguns ensaios bem interessantes, com uma análise bem legal, escritos pelo Poe. E basicamente, ensaios, no sentido de ensaio acadêmico, são textos mais curtos que um artigo, e que trazem algum ponto específico para ser debatido. Eu posso retornar aqui e falar mais sobre alguns ensaios específicos do Poe, sobre algumas teorias que ele tem, da escrita de contos, de poema e tudo mais, porque eu sei que tem muita gente de letras por aqui, então vamos lá. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, que eu posso trazer uma próxima oportunidade. E a terceira curiosidade sobre Edgar Allan Poe é que ele se casou com a sua prima quando ele tinha 27 anos, e ela tinha somente 13. Então esse é um ponto muito negativo na história de Edgar Allan Poe, na minha opinião. Mas enfim, né? Queria trazer esse ponto para vocês, porque nem tudo na vida do Poe são flores, e eu acho importante a gente trazer esse lado também. A quarta curiosidade sobre Edgar Allan Poe é que ele era fissurado por gatos. Então não é à toa que ele escreveu O Gato Preto, um conto muito famoso. Edgar Allan Poe gostava realmente desses animaizinhos, e até mesmo tinha uma gatinha. A quinta curiosidade de hoje, muito bizarra, muito estranha mesmo, e que até hoje perturba alguns leitores e admiradores do trabalho de Edgar Allan Poe, é a causa de sua morte. Poe foi encontrado morto misteriosamente, assim como várias das musas dos seus contos. E nunca descobriram do que que ele morreu, como é que foi, simplesmente encontraram ele. E ele morreu muito jovem, então por isso é um grande, grande, grande enigma. A próxima curiosidade, voltando a falar ali dos animais da obra de Poe, é que o poema mais conhecido da história, da obra literária de Edgar Allan Poe, O Corvo, na verdade não era para ter esse título, na verdade não era nem para ser sobre o corvo, e ia ter ali a mesma temática, a mesma camada de suspense e tudo mais, mas era para ser inicialmente sobre... o papagaio. Isso mesmo. Tanto que neste livro aqui que eu tenho, que é um livro da editora Globo, de 2009, Poemas e Ensaios, de Edgar Allan Poe, há um ensaio em que ele fala dessa estética da composição, de como ele criava o poema dele, e tudo mais, e aí ele conta que a ideia inicial era que fosse sobre um papagaio, mas o papagaio, ele acaba sendo um animal que foi mais trazido para os rumos humorísticos, né, então não ia combinar muito com essa camada de suspense, de terror, que há nos contos de Edgar Allan Poe, que há nos poemas dele, em toda a sua obra. E eu achei essa curiosidade um máximo. Outra curiosidade, que é muito interessante, é que o time da cidade onde o Poe morou, Baltimore, Baltimore leva o nome de Baltimore Ravens por causa justamente do poema O Corvo, né, que em inglês corvo é raven. Então, eu achei muito legal essa forma ali, que a cidade onde ele morou, onde ele acabou morrendo, inclusive, fez uma homenagem para ele. E eu pretendo fazer alguns outros vídeos sobre o Edgar Allan Poe, como vocês viram aí, tem algumas curiosidades positivas, outras nem tanto, mas eu acho que é sempre interessante a gente conhecer um pouquinho mais do autor, não ficar somente ali na obra. É interessante, é legal a gente saber o contexto do qual o conto, o poema, enfim, tudo foi escrito. E se vocês gostaram desse vídeo com curiosidades, de repente, eu posso voltar e fazer sobre outros autores, ou até mesmo fazer uma parte 2 sobre o Edgar Allan Poe. Então, já comenta aqui embaixo para mim o que você achou. Eu vou deixar o link de alguns livros aqui do Edgar Allan Poe, algumas edições que eu gosto bastante, e que aí vocês podem ir lá e comprar se tiverem interesse. Mas já vou mostrando essa que eu tenho aqui, que deixa eu ver um lugar que o meu ring light não vai estourar a luz dele. Essa aqui, ó, ela se chama Contos da Imaginação e Mistério, e essa capa dela que sai, na verdade, olha só. E daí tem uma capa muito, muito, muito mais dark aqui. Ó, ele sai, né? Na verdade, essa aqui é tipo uma jaqueta do livro, que as pessoas falam uma jaqueta do livro para essa parte que sai. Em inglês, uma dust jacket, aprendi isso recentemente. E aqui tem o livro. Olha só, ele é inteiro preto. Gente, eu acho muito legal esse livro. E ele tem essas páginas muito amareladas, então parece ser um livro escrito há muito tempo, daqueles livros bem místicos mesmo, antigos. E as ilustrações desse livro são do Harry Clark. E o Harry Clark, ele foi um ilustrador irlandês. É da editora Tordesilhas e, se eu não me engano, é de 2015. Eu vou deixar ali na descrição o link para vocês pesquisarem melhor. Mas já digo que eu adoro o de Arlon Poa, adoro as histórias, os contos dele, principalmente porque eu gosto muito mais de contos do que poemas. Mas, enfim, eu sei que os poemas também são de ótima qualidade. E esse aqui é um livro de contos, né? Contos da imaginação e mistério. Tem lá aquele conto que eu falei para vocês, Os Assassinados da Rua Morgue, né? O conto que o primeiro detetive literário é da história, não só do Edgar Allan Poe, mas da história, da literatura aparece, que é o Augusto Puck. Depois vai servir ali de inspiração, influência, digamos assim, para detetives como Sherlock Holmes, do Conan Doyle, Archie Lippo, a Holmes, Marple, da Agatha Christie e outros mais. Então, eu acredito que vale a pena conhecer, né? E é isso por hoje, gente. A ideia do vídeo foi, na verdade, não falar muito sobre a obra do Poe, mas só trazer algumas curiosidades, um vídeo mais levezinho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente, e até a próxima! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.